Quando o seu moço nasceu eu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lidar Como fui levando não sei lhe explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega suado e veloz do batente Traz sempre um presente pra mim cabular Tanta corrente de ouro Seu moço que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, caderneta, terça e patuar Um lence, uma penca de documento Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro com carregamento Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Rezo até ele Rezo até ele Chega cá no alto Essa onda de assaltos Tão horror Eu consolo ele Ele me consola Boto ele no colo Pra ele menina De repente acordo Olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete, retrato, com venda nos olhos Legenda e as iniciais Eu não entendo essa gente Seu moço fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo Tudo de papo pro ar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele disse que chegava lá Mãe sim Olha aí Olha aí Olha aí O guri Olha aí, é o meu guri Olha aí, é o meu guri Olha aí, meu guri Ai, olha aí Ai, olha aí, meu guri Ai, meu guri É o meu guri